Aperta daqui, ajusta dali, eles formam uma parceria e tanto. Nenhum item esportivo é tão ligado à história da humanidade como o arco e flecha. Surgiu desde a era das cavernas e garantiu a sobrevivência de nossos ancestrais. Um longo caminho até deixar de ser uma arma para ser um esporte. Tiro com arco é um esporte de repetição, tem que dedicar muito por ele, porque sempre ele exige o máximo. Se você está no seu 99, você não repete igual no seu 100%. E haja repetição, hein? Na competição, tudo influencia a trajetória da flecha. Atualmente, existem instrumentos que calculam a distância, medem a velocidade do vento. Tudo para acertar o mais perto do centro do alvo, a mosca. O tamanho do alvo é relativo à distância disputada. Os menores para as distâncias curtas e maiores para as longas distâncias. O ambiente também pode mudar, viu? Indoor, locais fechados. Ou assim, outdoor, ambientes abertos. Esse será o ambiente da disputa nas Olimpíadas Rio 2016. São confrontos um por um e a distância é de 70 metros. O segredo está em manter uma sólida conexão entre a parte superior e a inferior. Ainda o atleta precisa se preocupar com a postura e calcular a estabilidade, força e resistência. Tudo isso em frações de segundos. Hoje o tiro com o Arco Brasileiro vive uma boa fase. A gente está conseguindo ter investimentos, uma bela estrutura e os resultados estão vindo. Eu sou o Marcos Munizio da Almeida, campeão mundial da categoria cadete. Quero ver vocês lá no Sambódrom Rio 2016. Rio 2016, estamos também na torcida. Marcos Munizio da Almeida